Olá, trabalhadoras, trabalhadores, sindicalistas do Brasil. Hoje, 24 de abril de 2020, sexta-feira, estamos a uma semana do nosso 1º de maio. Como todos sabem, será um 1º de maio virtual, é uma live, mas nós vamos fazer e com certeza vamos precisar muito do apoio de toda a população, dos trabalhadores, das trabalhadoras, mas que a gente leve essa mensagem desse momento de muito sofrimento para a população brasileira. Temos também alguns problemas muito sérios, vocês estão vendo que essa crise pode se perdurar por muito mais tempo, não só na área da saúde, mas também na área da economia. Nós estamos vendo aí uma crise mundial do petróleo, que estão, você viu, os Estados Unidos, grandes países já sofrendo muito com isso. Isso mostra que na retomada, na saída da crise do coronavírus, nós vamos ter que ter um enfrentamento muito forte para retomar o desenvolvimento, o crescimento e a geração de emprego. E é muito importante, nós temos falado disso há muito tempo, a reindustrialização do Brasil, nós estamos falando isso há mais de 15 anos, a importância de reindustrializar o Brasil. Mas os grandes empresários, o capital mundial decidiu que não precisaria reindustrializar o Brasil, muito pelo contrário, estavam tirando as indústrias do Brasil. E isso mostra o perigo que nós vamos correr, já estamos com uma crise na indústria, do que vai ser na frente. Então, precisamos urgentemente de uma nova, uma política nacional de desenvolvimento com geração de emprego, para todo o país. Mas com um foco que é muito importante, todo mundo sabe, na área industrial. Precisamos da reconversão industrial. Pensar, mudar o que está sendo produzido, trazer novas tecnologias, para que nós possamos enfrentar, né, esse momento que vai ser muito difícil logo que a gente conseguir passar pela crise da saúde. Por isso, vamos ficar muito atentos. Direitos, trabalho, renda. Saúde, muita saúde para todos. Fique em casa. A luta faz além. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Obrigado.